Emerson Luiz, que tem informações sobre números aí de emprego em Santa Catarina. Bom dia, Emerson. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos ligados do Balanço Geral. Santa Catarina foi o estado número 7, a sétima posição que mais gerou empregos em todo o Brasil, números do ano passado, viu, Rodrigo? De acordo com informação divulgada pela Caged. Foram 90.355 novos empregos formais criados ao longo do ano passado. Santa Catarina cresceu mais do que a média nacional. No acumulado de todo o ano, o estado teve um total de 1.485.526 contratações com carteira assinada e 1.395.171 demissões, chegando, portanto, ao saldo positivo de 90.355 empregos formais com carteira assinada. O setor que mais gerou empregos foi o de serviços. O setor que menos contratou foi a agropecuária. Rodrigo.